Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas bem, tá bom? Que esteja tudo na paz do Senhor Jesus. Eu sou a Camila Machado e vocês estão no canal da Rafa Lacinhos. Sejam todas muito bem-vindas, tá bom? E no vídeo de hoje, olha o que eu preparei para vocês, meninas, uma tiara bem fácil e não deixa de ser um luxinho. Olha só, meninas, uma tiara que eu fiz aqui, ó, utilizando essas florzinhas de tecido que estão sendo bem usadas, né? E esse lacinho de crochê, é um lacinho bem fofo lindo que a gente já encontra ele assim pronto, tá bom? E é um jeitinho, meninas, de vocês estarem aproveitando os pedacinhos de manta que sempre sobra, tá bom? Então, apresento aqui a vocês a tiara delicadeza 4, né? Eu tenho aqui uma coleção de tiaras que dá para fazer com pecinhas pequenas que eu nomeei de delicadeza. Então, já tem vários modelinhos e trouxe para vocês essa daqui que é a delicadeza número 4, tá bom? Fiz essa daqui, rosinha, que tá bem princesa. Fiz essa daqui, ó, azulzinha para aquelas princesinhas que amam o azul. Olha que luxo, meninas. Ficou bem fofo. E fiz também mais uma. Eu empolguei aqui porque é uma pecinha que dá para fazer de várias cores, ó. Fiz essa amarelinha aqui com mostarda. Fiquei apaixonada, gente, por esse modelinho. Para você que é iniciante, ó, super fácil de fazer, tá bom? E aí, tá gostando? Te convido a deixar aí o seu like. Deixa o seu joinha para apoiar aqui o canal, tá bom, meninas? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho das notificações e bora para o passo a passo dessa fofurinha. Para fazermos essa linda tiara, meninas, eu vou utilizar aqui, ó, um arquinho. Eu escolhi esse aqui de dentinho, tá bom? Já deixei ele encapadinho com a fitinha de número dois. Eu encapei o meu arquinho, meninas, usando a fita dupla face Delfix. Um jeito super fácil, sem sujeira de cola e bem rapidinho vocês encapam o seu arquinho, tá bom? Camila, como é que eu faço? Eu vou deixar disponível para vocês um vídeo que tem um passo a passo, onde eu ensino a encapar o arquinho com a fita Delfix, tá bom, meninas? Vocês vão precisar, ó, de lacinhos de crochê, esses mini lacinhos, ó, de tecido almofadados, ó, que aqui na frente é um crochêzinho, ó. Eu vou utilizar três lacinhos, tá bom? Essas florzinhas de crepe, né, de tecido crepe, eu chamo assim, né? Essas florzinhas fofo lindas. E o legal dessa tiara, meninas, é que vocês vão aproveitar os pedacinhos de manta de strass que sempre sobra, né? Eu cortei aqui, ó, pedacinhos de nove pedrinhas, tá bom? Ó, três com três e bora aproveitar o material, né, meninas? Sem desperdício. Todo o material que eu estou utilizando aqui, nessa tiarinha, ó, os lacinhos de crochê, ó, tem assim, um saquinho com várias cores. As florzinhas também, meninas, vocês encontram na loja Tecafitas, tá bom? A Tecafitas é a loja que vende materiais para laços, tem variedades de produtos, de fita, fita importada, fita brasileira, tudo que você precisa para confeccionar seus arcos, seus laços, pulseirinhas, tudo, tá bom, meninas? Ó, o contato da Tecafitas está passando aí para vocês, super indico, o atendimento dela, ó, maravilhoso e o melhor, entrega para todo o Brasil, tá bom? Material para laços, ó, Tecafitas. E para a nossa tiarinha, já deixei encapado, né? É um, é bem fácil, meninas, só vamos apenas colar, não vai precisar de tesoura, nem de linha e nem de agulha, tá? Tenho aqui, ó, meu arquinho, eu vou medir o meio dele, ó, bem aqui, tá vendo, ó, o meio dele certinho e vou colar um lacinho, ó, minha cola já tá bem quente, tá bom? Caso vocês tenham dificuldade de achar o meio do arco, é só fazer a medida, tá bom? Ó, vou colar aqui um lacinho no meio certinho do meu arquinho, segura bem para colar, tá? Ó, chega aqui do ladinho, ó, vocês levantam o lacinho, colocam um pouquinho mais da cola quente, ó, e vai segurando para colar, o outro ladinho já tá bem coladinho, ó, colei meu primeiro lacinho, tá meninas, ó, aqui do ladinho, bem do ladinho, ó, eu vou colar um pedacinho dessa mantinha de extrace, deixem a colinha de vocês ficar bem quente, tá bom, meninas? Não esqueçam desse detalhe, tá? Para que a manta fique bem coladinha, tá beleza? Vou pegar aqui agora, ó, o pinguinho da cola, e vou colar uma florzinha, ó, essa rosinha aqui, cola ela, tá? Bem do ladinho aqui, prontinho, ó, colou, tá vendo, ó? Cola bem do ladinho da manta de extrace, tá bom? Aqui do outro lado, meninas, a mesma coisa, ó, um pouquinho da cola quente, e cola aqui a mantinha, tá bom? Segure bem para colar, colou, tá vendo, ó, e aqui do ladinho, vamos colar outra florzinha, tá bom, ó? Prontinho, meninas, ó, tô colando aqui, olha como tá ficando, ó, no meio um lacinho, nas laterais a mantinha e a florzinha, tá, ó? E aí eu vou colando aqui, conforme a minha sequência, ó, aqui do ladinho, já vou colar outro pedacinho de manta, tudo sempre bem pertinho uma da outra, tá bom, meninas? Prontinho, ó, colou, e aí, coloca aqui o lacinho agora, sempre bem do ladinho aqui, tá bom, meninas, ó? Aqui vai dar uma levantadinha, ó, vocês passam um pouquinho mais de cola aqui no lacinho, e ele fique bem coladinho, tá? Para que ele não levante. Vou colar mais uma mantinha. Vou colar a manta, tem que ser bem precisa, porque a cola tá bem quente, depois para tirar não dá. Então tem que ser bem rápida nessa parte aqui da manta. E para finalizar, tá? Eu vou colar aqui outra florzinha. Prontinho, ó, colei esse lado, ó, florzinha, manta, lacinho, manta, ó. Eu segui aqui uma sequência, tá bom, meninas? A mesma coisa agora eu vou fazer aqui desse ladinho, tá beleza? Prontinho, meninas, ó, já colei aqui minha última flor, e olha como tá ficando o arquinho, tá vendo? Tá super fofo, sendo que eu vou enfeitar um pouquinho mais, tá? Vocês podem deixar assim, mas aqui, ó, no meio do lacinho, eu vou colocar mais mantinhas de strass, tá? Vou aproveitar essas ali que sobraram, ó, colinha quente em cima, espalhando bem, tá? Para que a colagem não fique bruta. E vou colar a mantinha agora por cima dos lacinhos, tá bom? Então, faça isso em todos eles. Prontinho, meninas, ó, acabei de colar aqui minha última mantinha no lacinho. E olha como ficou essa tiara, meninas. Super fácil, super delicada e um luxinho, né? Olha só, fiz essa daqui amarelinha com esse tom de mostarda. Olha esse lacinho, gente, que fofo, né? Olha só, fiz essa daqui nessas cores de amarelo com mostarda. Vocês podem tá fazendo de várias cores, ó. Esse rosinha bebê ficou bem princesinha, né, meninas? Olha só que fofo. E fiz também aqui mais um, que foi o azul. Imagina uma vermelha dessa, uma lilás. É uma tiarinha que dá pra fazer de várias cores, né, meninas? Ó, bem fofa. Estou apaixonada. E uma pecinha bem simples pra vocês estarem ganhando aí um dinheirinho nessa coleção de outono e inverno, tá bom, meninas? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo com mais dicas, laços e tiaras bem fofas para vocês.